Uma senhora foi encontrada morta dentro da casa, na Dulcínio José Jordão. A informação dava conta de que essa pessoa já estaria desaparecida há um determinado tempo. São 12 horas e 24 minutos. Os vizinhos sentiram um mau cheiro muito grande na casa. A polícia foi até lá e constatou, realmente, a mulher estava morta dentro dessa casa. E, pelo jeito, já há alguns dias, porque o corpo já estava em estado de decomposição. É uma senhora que morava sozinha aqui. Os vizinhos notaram a ausência dela desde sexta-feira. E começou a cheirar. Na região foram chamar a polícia e foram ver. O portão estava, dois portões com cadeados, estava fechado. A polícia, junto com os vizinhos, tiveram que arrombar esse cadeado. E lá no interior da casa encontrou a mesma lá na cama. Ah, tem uns cinco, seis dias ali, mais ou menos. Desde sexta-feira que os vizinhos não notaram a ausência dela. E chamou a polícia militar para a primeira recada. Já estava com o chico, começando a cheirar. E daí constatou que ela estava morta. Ela estava morta na cama, uma senhora que morava sozinha na cama dela. Não tem sinais de violência, de arrombamento nas portas. Provavelmente a televisão estava ligada, tinha um computador ligado. Provavelmente tenha passado mal ali. E a pessoa que mora sozinha, às vezes, passa mal. E nós não temos uma pessoa que pudesse dar socorro, alguma coisa. E acabou vindo a óbito. Daniela, como é que foi toda a situação aqui? Vocês são vizinhos, sentiram falta dela? É, nós sentimos falta dela porque todo dia ela estava presente. Eu passava vivente de casa. Ia no mercado, varria calçada. Mas como ela era muito ocupada, ela ia no centro, fazia as coisas dela, tudo. Mas ela fazia aulas, entendeu? Ela fazia aulas para alunos e aí fazia a cobrança. Aí o que aconteceu? Ela começou a sumir. Todo mundo ligava, ligava, chamava, chamava. Então todo mundo fazia sete dias que ela não aparecia. E ela tinha crise de ansiedade. Pânico. Pânico. E ela era diabética. Então a gente não sabe o que deve ter acontecido. No entanto, que ela estava atravessada na cama. Foi a hora que ela estava fazendo o trabalho no computador. Provavelmente ali ela acabou tendo um mal súbito. Um mal súbito. Isso também penso que foi um mal súbito. Porque eu acho que na hora que deu a dor, deu a acontecer alguma coisa, ela não conseguiu pedir socorro. Mas a porta estava aberta. Agora, ô Jéssica, você que conhece ela há tanto tempo aí, né? Você quer boas lembranças dessa mulher. Quero. Pode falar. Aquela menina alegre, brincalhona, que sempre estava de bem com a vida, trabalhadeira demais, família demais, amava todo mundo, se dava bem com todo mundo. Cuidava dos seus cachorrinhos, inclusive está ali a pequenininha, que está totalmente desnorteadinha ainda, porque está sentindo falta dela ainda.